Uma violenta disputa por território entre traficantes levou o ânimo aos moradores e vizinhos do Morro do Juramento no subúrbio do Rio. A polícia ficou no meio do fogo cruzado. Uma das principais atividades do segundo dia foi fechada pela polícia militar. De madrugada, segundo a PM, tem bandidos tentaram invadir o Morro do Juramento, que fica ali perto. Parte do grupo chegou à favela num caminhão de mudança. O tiroteio parou a noite. Quer ver? Vai lá! Nós tá de ponta a ponta, eu quero ver vocês voltar. Nós tá de ponta a ponta, eu quero ver vocês voltar. Nós tá de ponta a ponta, eu quero ver vocês voltar. Vem o toque pelo rádio, pra ligar a televisão O furo explodiu a guerra, tava tudo tampadão Capante cortando o céu, neguinho não dá pra curar Os mar, feno, revoltado, estalando sem parar Foram dias de agonhinha, neguinho, vou te dizer O imóvel da globo subindo, não te faz no TV Caminhando o território, sem turminha onde chanchar Quando o bonde não retrocede, nem se rende jamais Juraram que iam ficar, juraram que iam vencer Juraram que iam trocar, com o bonde do FB Juraram em mão, pois se fudeu aí, vou te dizer Pois na chapa vai esplanar, o juramento é cv Quer ver, vai lá, mas tá de volta a volta Eu quero ver vocês voltar Quer ver, vai lá, mas tá de volta a volta Eu quero ver vocês voltar Quer ver, vai lá, mas tá de volta a volta Eu quero ver vocês voltar Nós tá de volta a volta Eu quero ver vocês voltar Nós tá de volta a volta Eu quero ver vocês voltar A patrulha, com os vidros quebrados pelos tiros Foi rebocada para o batalho A patrulha, com os vidros quebrados pelos tiros Eu quero ver vocês voltar